Boa tarde a todas, todos que estão aqui acompanhando a Dejap, seu maternascimento. É uma honra estar aqui com vocês na nossa sessão Estética e Cultura. E a gente tem aqui a participação do João Corritte, da USP, da Georgia Pires, da Federal do Paraná, do Samuel Porfírios, da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro e da Celina Hirosa, da USP também. Também queremos cumprimentar o nosso público e dizer que logo, logo, tudo vai estar disponível aqui para vocês. Lícias de presença, informações, mas desde agora, todos que estão participando já podem fazer as suas perguntas. A qualquer momento, nossa equipe vai fazer aqui uma seleção. Nós vamos fazer aqui essa rodada de comunicações na seguinte organização de tempo. nós teremos cada apresentação com seus 15 minutos e logo depois do final das apresentações, uma sessão de perguntas, que podem ser perguntas para todos, pode ser uma pergunta direcionada e também entre os membros da sessão, entre as pessoas que estão assistindo, e a gente dá seguimento aí à nossa programação da Dejap. Se a minha ordem não está errada, a primeira pessoa a apresentar, o primeiro pesquisador a apresentar na nossa mesa é o João Kurohidi, da USP, com a comunicação Nagare Masayuki, a canção dos artesãos de Adi, Encontros Animados no Fazer com a Pedra. Então, por favor, João, senta-se à vontade. Obrigado. É, para apresentar... Foi, né? Bom, boa tarde, eu sou o João. Eu sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da Universidade de São Paulo, com orientação da professora Michiko Kano. Também faço parte do GEA, que é o Grupo de Estudos Arte Ásia. A comunicação, como o Matheus bem disse, Nagare Masayuki, e a canção dos artesãos de Adi, Encontros Animados no Fazer com a Pedra. E com essa comunicação a gente tem por objetivo estudar esses encontros animados no Fazer com a Pedra, no trabalho com a pedra, desse escultor, que é o Nagare Masayuki, com os artesãos da pedreira da Vila de Adi, situada na Ilha de Chicoco. A gente vai se debruçar sobre esses artesãos a partir do documentário, do curto documental Ishinouta, cuja cena, uma das cenas que eu coloquei aqui no começo já, que tem essa paisagem da pedreira. Então, entrando um pouco na produção do Nagare Masayuki, era uma produção, a vida e a obra desse escultor, ela é permeada pelo envolvimento com ele, com a artesania tradicional japonesa, com o budismo, o shintoísmo também. Aqui eu trouxe duas obras, duas imagens de obras dele. À esquerda a gente tem Mind to Mind, de 65, e à direita Stone Praise, de 70. São obras que têm, essas duas obras têm os títulos muito emblemáticos para a gente aqui, Stone Praise, esse louvor à pedra, e o Mind to Mind, que é mente a mente, que expressa esse diálogo. Então, o que a gente vai ver aqui, eu trouxe, são essas cinco técnicas características da obra do Nagare, de acordo com o que o Yamashita Kazuyo, que é um comentador da vida da obra do escultor, discorre. E a gente entende essas técnicas como um meio de estabelecer um diálogo com a pedra e, consequentemente, com a natureza, e também como meios animados de se alcançar a forma escultórica. Esse animado tem referência com o animismo, que a gente vai falar mais para frente, mas também é referência a um vocabulário dessa animação, desse animado, que é utilizado na própria obra do Nagare. A gente começando aqui, por exemplo, com o Shinogi, que é essa forma de esculpir por arestas, que a gente consegue identificar algumas arestas nessas obras, uma forma de esculpir através do encontro entre planos, de diversos planos. Para o Yamashita, o Shinogi, ele é uma forma de você despertar a alma da pedra. A gente também tem o Sori, que é esse arco suave, como a gente consegue ver bem em Mind to Mind, que o Yamashita entende por essa linha reta, tensionada. O Sori, ele já é uma técnica presente na artesania tradicional japonesa, principalmente na confecção de espadas, que é uma questão que era muito cara ao próprio Nagare. E o próprio Nagare, ele comenta que o Sori, ele é uma forma de animar o material, no caso a pedra, mas também de, em consonância, de se estar em consonância com o universo, com a natureza, com uma forma de você esculpir em harmonia com esse fluxo de energia vital que anima o universo. Fazer uma ponte entre a mente e o espaço. Ainda nessa ideia dos planos, a gente tem o Arehada, que é a técnica mais conhecida do Nagare, que é esse contraste entre um plano que tem a textura quebrada da pedra e o outro plano que tem a textura polida. Acho que a gente consegue ver em Stone Praise, principalmente, esse contraste, essa quebra. E nós temos o Tsutsuki Migaki e o Nomigiri, enquanto esses dois desdobramentos do Arehada. O Nomigiri é você fazer essas marcas com o cinzel nessa textura quebrada da pedra, como a gente consegue ver em Mind to Mind, à esquerda. E o Tsutsuki Migaki é essa junção do Arehada e o Nomigiri, que é você, no mesmo plano, você faz esse polimento e gera esse gradiente entre essa marca do cinzel, esses furinhos, que acho que dá para ver em Mind to Mind, com o polido. O que a gente consegue perceber em todas essas técnicas é sempre essa conjunção, esse diálogo de duplos que vão se complementando na construção da obra e que tem muito a ver com esse princípio do yin-yang, que é muito caro para o Nagare, o yin-yang enquanto essas forças complementares que circulam e animam o universo. Partindo para o documentário, o Estilo Oltar, a gente entende que um grande fator para a realização desse documentário foi o envolvimento com o Nagare na vila, com o trabalho na vila. O Nagare tem um contínuo envolvimento com esses trabalhadores a partir de meados dos anos 1960. Ele cria esse grupo de jovens trabalhadores em pedra, o Sekishou Juku. E nesse meio tempo, o que citou também a realização do documentário foi essa comissão da participação do Nagare de realizar uma obra para o pavilhão japonês da Exposição Universal de Nova York de 1960, que é essa obra mais à direita, que foi intitulada Stone Crazy, e que provavelmente é a obra presente nessa cena que está aqui do documentário de 1963, que a gente vai falar daqui a pouco. É um documentário que foi realizado pelo Matsumoto Toshio e em colaboração com o Nagare. O Nagare contribui com o texto que é narrado ao longo do documentário. Então, o que a gente vai fazer é se debruçar mais sobre esse texto. Bom, partindo para o documentário em si, o que a gente destaca é a ênfase numa vida indissociável ao trabalho com a pedra, e esse trabalho é significativo para esses artesãos, no qual a gente encontra um louvor à pedra. A gente tem um trecho do documentário que o narrador faz esse murmúrio em relação ao... Até em consonância com o título do documentário, que é esse Ishii Onembutsu. Acho que a gente entende como um louvor à pedra, mas o Nenbutsu é um termo que tem referência budista e quer dizer incorporar Buda, digamos, em linhas gerais. Nisso tudo, a gente encontra também um vocabulário animado desse fazer dos artesãos. É dito para a gente que desde tempos antigos esses artesãos se referem ao cinzelar a pedra como matar a pedra e o polimento dessa pedra como reviver ela e essa ação de matar está ligada a uma preocupação que o Nagarelli expõe no texto com os sentimentos da montanha, que ele se pergunta se esses artesãos sabem dessa tristeza da montanha, eles têm essa empatia com a montanha ao ser retirada essas pedras dela para a produção da pedreira. e essa atividade do cinzelar e do polir nos leva diretamente às técnicas que a gente já viu agora há pouco do arehadá, o nonigiri, o tsukimigaki, que são bem significativas para o Nagarelli. E também esse vocabulário animado aparece diretamente principalmente com o soro e o shinobi nesse fazer animador da pedra. Aqui eu trouxe um poema do Nagarelli também, não é datado, infelizmente, que é o Elogio à Pedra, eu não vou ler porque a gente acho que não tem muito tempo, mas o que se destaca aqui é um pouco essa repetição em linhas diferentes do que ele escreve sobre esses artesãos, mas aqui de uma forma generalizada, e esse vocabulário do fazer animado ele também atribui a uma consciência do artista, do próprio artista. Então a gente tem mais uma vez a pedreira como esse local que ele é consagrado, no qual você vai buscar a pedra, e aqui eu aproximei dessa cena do documentário que mostra essas imagens em pedra consagradas no local da vila, junto com essas lápides de pedra que também fazem parte da produção da pedreira, e ele também aproxima, encarrega o artista dessa consciência antiga de que cinzelar a pedra é matá-la, e que polia é você reanimar ela. Aqui ele também traz de novo esse sentimento da montanha, desse trabalho extrativista, mas aqui ele, em vez de falar sobre a montanha, ele fala sobre a mãe terra. Bom, ainda dentro dessa busca pelo animado no documentário, a gente tem muito forte essa imagem que ela é evocada dessa correspondência entre a pedra e a água, somente nessa cena que eu trouxe, que a gente trouxe aqui, que é uma escultura do próprio Nagarei, que ela é disposta junto ao mar, em Adi. Então o que isso nos evoca é esse contínuo que ele é entre água e pedra, que ele é significante em certas cosmologias e ontologias animistas, que é esse contínuo no qual a pedra, que ela está em um desses extremos, o extremo duro e seco, do fluxo da energia vital pelo cosmos. Então, nessa extremidade, a pedra, ela seria, então, teria um maior acúmulo dessa energia vital, sendo que nela ela flui mais lentamente. essa perspectiva, ela contribui para uma via muito comum de acesso à obra do Nagarei, que aparece em Yamashita, que é entender essa relação significativa que ele tem com a pedra a partir dessa perspectiva de que as montanhas e as pedras, por exemplo, elas são moradas de divindades com as quais é possível a gente entrar em contato. Isso não é sempre nomeado, mas a gente pode entender isso em linhas gerais como o Shintoísmo. A gente pode aproximar o Shintoísmo. E o Shintoísmo, e essa perspectiva, ela dá continuidade a uma harmonia simbiótica com a natureza, isso de acordo com a socióloga Tsurumi Kazuko, e é uma harmonia simbiótica com a natureza que a gente encontra nas bases desse animismo, que a gente está entendendo aqui, principalmente em diálogo com os estudos sobre o animismo na contemporaneidade japonesa da socióloga Yonei Amashoko, que é o animismo enquanto uma fonte de vida que nos anima coletivamente, e esse coletivo, pessoa humana, mas para mim pode ser pessoa não humana, coisa, em um contínuo devir ao longo desses fluxos vitais, nesses fluxos vitais que a gente está constantemente nos encontrando ao longo do trabalho do Nagare, do que é dito sobre o trabalho do Nagare, e do documentário. Então, em considerações finais, a gente consegue identificar esses encontros entre o trabalho animado com a pedra do artista e desses artesãos da pedra, e esses artesãos sejam dia a dia, mas também uma generalidade, como a gente vê no poema, onde há essa significância do cinzelar e do polir a pedra, bem como essa preocupação com o local que esses seres, as pedras, originalmente habitam. Entretanto, é importante a gente ter um olhar cuidadoso no que se refere ao envolvimento do artista na vida e no trabalho local desses artesãos. Se essa relação, esse encontro, ele é significativo para a obra do Nagare, como a gente consegue ver pela realização do documentário e da obra para a Exposição Universal de Nova York, de 1964. A gente tem, por exemplo, um certo desconforto com a dinâmica que ela é criada com essa criação do grupo que eu mencionei anteriormente, o grupo de trabalhadores em pedra, o Sekishôjuku, no qual é dito pelo Yamashita que o Nagare ensina os trabalhadores a usar interno ao invés dos casacos rapi, que são casacos tradicionais de trabalho, a usar sapato ao invés de sandália. Então, há um certo tom civilizatório que ele exige o maior cuidado no que se refere a essa outra via da relação. A gente também tem que tomar um pouco de cuidado no que emerge dessas vias questionáveis que o fazer animador da pedra em Nagare pode nos levar, porque dependendo da forma com que esse vocabulário animado ele é utilizado, como o polir ele dá a vida à pedra, pode levar a uma interpretação que seja um pouco, um tanto quanto contrário ao que a gente está entendendo quanto o animismo aqui. Pode levar a entender o animismo como uma atribuição de vida, uma atribuição humana de uma interioridade análoga às suas coisas, o que é uma concepção clássica do animismo que ela vem sendo constantemente debatida e reformulada. Em todo esse louvor à pedra que permeia essas questões que a gente discutiu, também nos leva a essa questão do Nagare enquanto um artista japonês. Então, o quanto esse louvor à pedra que perpassa o trabalho dele pode ser entendido por essas vias e o trabalho dele pode ser acessado por essa via interpretativa de um culto japonês à pedra como o shintoísmo que a gente viu no slide anterior, o que pode, o que nos, o que vale a pena a gente ressaltar, né, essa ideia, essa problemática do shintoísmo enquanto um análogo a um animismo japonês e essa impossibilidade, essa dificuldade de se afirmar um animismo japonês, né, essa é uma discussão que ela é feita pela Tsurumi e pela Yoneiyama, principalmente tendo em relação a esse shintoísmo de Estado, né, enquanto uma construção moderna e política e que vale a pena a gente ressaltar que o shintoísmo e o animismo eles são essencialmente cambiantes e porosos de acordo com a vida e a ecologia locais, né, não podendo, não existindo um animismo japonês, né. Bom, eu acho que é isso, acho que eu estou no tempo, aí a gente pode discutir mais, se tiver alguma coisa que vai ficar muito clara, essas são as minhas referências, bibliográficas, audiovisuais, e também o contato também, e muito obrigado à comissão do evento e todo mundo que está aqui prestigiando. Obrigado, João, muito obrigado por essa exposição, também uma exposição muito inspiradora da pluridisciplinaridade que nós defendemos desde o começo, né. Fiquei pensando comigo questões, né, para depois. Fiquei pensando comigo o quanto que esse aspecto do fazer significa também um imprimir-se-em, seguindo aquela tese do ococentrismo do Hisayasa na Kagawa, né, um imprimir-se-em. Mas isso é uma conversa para daqui a pouco. Obrigado. Deixa eu ver aqui, então agora a gente vai ter a Seline, né, Seline conosco aqui, Seline Hirose, também da USP, e com a apresentação, deixa eu ver o título, a análise da obra Nosso Norte ao Sul de Anagiyuki Nori, né? Isso. Não estou enganada. Enfim, sinta-se à vontade para fazer o uso do seu tempo. Tá certo. Então, muito boa tarde para todo mundo. Sou a Seline, sou aluna de graduação de Artes Visuais da USP. E, bom, aí hoje eu venho apresentar para vocês a pesquisa que eu fiz pelo Programa de Língua e Cultura Japonesa, né, do MESTE, sobre a orientação da professora Midori Tsuzumi. Então, sobre a obra Nosso Norte ao Sul, né, que é essa obra que a gente tem doze caixas, né, de acrílico transparente com areia colorida dentro. E aí a obra, ela tem nela formigas vivas que vão abrindo o caminho para essas bandeiras, né, então, antes de começar uma explicação mais detalhada sobre a obra em si, eu vou só dar uma uma passada geral sobre a obra do artista, né, que é Yana Gyuki Norik, que é nascido na província de Fukuoka, ele tem essa, ele tem uma formação universitária, né, de graduação e de mestrado. Primeiro no Japão, né, mas depois ele se muda para os Estados Unidos, né, onde ele faz mestrado pela Universidade de Yale, e ele passa a ter um reconhecimento internacional, assim, na cena artística, depois que ele recebe prêmio, né, na sessão de aperto da Bienal de Veneza, até que, em 2011, ele expõe, né, essa obra que foi, que eu escolhi como tema de estudo. Essa Bienal de Mercosul, né, em que ele expõe a obra que eu escolhi, foi, aconteceu em Porto Alegre, e junto com outros artistas asiáticos. Então, para eu começar a explicar, assim, em que momento, assim, a obra, ela se enquadra, né, nessa carreira do artista, em 1989, né, então, enquanto ele estava fazendo os estudos de mestrado na Yale, ele começa a fazer uma experimentação de trabalhar com areia colorida e formigas na obra, né, então, ele compra esses ninhos de formigas, né, de uma empresa americana chamada Uncle Form, e ele liga, né, com tubos para essa caixa de areia em que ele cria essas ilustrações de bandeira, né, então, talvez por naquele momento, né, na vida dele, ele está nos Estados Unidos, ele começou com a bandeira dos Estados Unidos, e eu acredito que esse tenha sido um protótipo, né, para essa obra que ele fez no ano seguinte, né, com 180 bandeiras, né, com todas as bandeiras, né, daquela época, do mundo todo, então, ele dispõe todas essas bandeiras na parede, e em alguns pontos ele coloca ninhos de formiga, então, elas vão abrindo caminho a partir delas. que ele faz, assim, das bandeiras, né, porque essa é a versão mais conhecida, né, essa é a versão que foi premiada, mas ele vai criando várias versões dessas bandeiras, e aí, conforme a combinação dos países, isso vai trazendo outros significados, né, então, aqui a gente tem Pacífico, mas às vezes ele coloca países, tipo, Japão e Estados Unidos, né, qual que é o histórico que esses países têm. Mas falando, assim, de aspectos mais técnicos, né, de como que as obras foram feitas, ele usou de uma areia chamada perlite, né, que muitas vezes é usada para jardinagem, porque ela é mais aerada, e isso permite que as formigas, elas continuam vivas, né, no caminhar dessas obras. Eu só não consegui descobrir, assim, como que ele, por quanto tempo que essas formigas ficavam vivas, né, e ele usava pigmento seco para criar essas ilustrações das bandeiras, mas eu não sei, por mais que eu saiba, né, que essa tem sido a técnica de tingimento, como que ele foi dispondo dessas areias de diferentes cores, isso é uma coisa que eu não consegui tirar na pesquisa. Mas é mais ou menos dessa maneira que ele vai criando essa série de várias obras, né, dessas bandeiras, que vão sendo carcomidas pelas formigas, né, até que em 2011 ele fez, provavelmente, especialmente para a Bienal Mercosul, nosso Norte ao Sul, né, com as duas bandeiras da América do Sul. Bom, e falando, assim, sobre esse título, né, que na verdade é trecho de um manifesto de um artista uruguai chamado Joaquim Torres Garcia, que é um artista que ele nasceu no Uruguai, mas ele viveu por muitos anos na Europa, e quando ele volta para o Uruguai, ele ele cria um manifesto a favor, assim, de uma defesa por uma valorização das culturas sul-americanas, né, porque principalmente no contexto em que ele vivia, a Europa sempre foi essa referência cultural, né, pelo mundo todo, e isso, assim, é fruto de um, de uma dominação histórica, assim, já de muito tempo da Europa sobre outros povos, né, então, então, um dos motivos, né, que ele coloca nessa obra, né, que ele publicou junto com esse manifesto, o fato da América ela estar invertida aqui, né, e de ela não ter os contornos dos países que formam a América do Sul, é porque ele quis, assim, ele escreve no manifesto essa vontade de criar e de imaginar um mundo em que a América do Sul fosse o nosso norte, né, e aí por isso que ele coloca esse título e ele faz essa inversão, né, dos povos. Então, a gente sabe que a América do Sul tem esse histórico da colonização, que, por mais que oficialmente nós não sejamos mais colônias, né, de Portugal, Europa, enfim, essas relações de desigualdade ainda existem e que, por mais que hoje, né, esses países que hoje existem são independentes, economicamente não é bem assim, né, e também isso não significa que com independência os povos, né, que foram dominados, que hoje eles plenamente vivem em uma autonomia, né, então, poucas foram feitas as políticas de reparação, né, para com os povos indígenas e negros, né, aqui na América do Sul, então, o discurso dele é um discurso militante, assim, de afirmação da América do Sul como esse norte que ele tem como guia de trabalho. e o Yanagi Yukinori, né, ele faz referência a esse autor, ele faz referência a esse autor usando como título, só que não usando o mapa, né, ele usa as bandeiras que, por elas serem feitas de areia, né, elas trazem um pouco esse aspecto da terra, assim, então, nisso que as formigas vão abrindo os caminhos, isso vai, isso traz um pouco uma ideia de transporte da terra, assim, né, mas o que dá para dizer que a gente, que existe em comum, né, entre essas duas obras, né, esse artista que, esse artista que o Yanagi faz referência, é que existe um desejo por uma união, né, então, o Yanagi, ele não faz isso, assim, desfazendo os contornos, mas ele faz isso com essa mistura de areias, né, porque nisso que as formigas vão caminhando, né, de uma bandeira para outra, elas vão carregando um pouco de uma bandeira para outra, né, então, nisso, a obra, ela acaba se tornando essa bandeira universal, em que as areias estão misturadas e esses contornos, né, esses limites, eles já ficam mais ambíguos. Bom, falando sobre bandeiras e fronteiras, né, que são esses elementos que o Yanagi se utiliza, eu, para ir, para análise, assim, do que se tratam as bandeiras, né, como que elas historicamente surgiram, eu, eu busquei um pouco uns textos de Eugênios, que é uma autora britânica, se não me engano, e ela fala, assim, que as bandeiras, elas são muito estratégicas, porque elas são fáceis de, fáceis, assim, para serem expostas em locais públicos, e elas resumem, né, elas sintetizam ideias muito complexas de nacionalidade, e, e, conforme os contextos, né, elas são usadas de diferentes maneiras, e, de uma certa forma, o fato de que cada país, assim, tenha a sua própria bandeira, tenha, né, uma identidade visual, isso reforça uma ideologia de nacionalismo, né, nas palavras dela. E, e aí tem uma coisa, assim, de interessante, é, nessa, nessa, nessa série de obras que o Yanag faz, é porque as bandeiras, elas, elas se apresentam, é, por um lado, como obra, né, porque elas se apresentam como obra de arte, mas também como bandeiras. E, tanto as bandeiras como obras de arte, elas são objetos de contemplação, né, em que eu projeto o olhar, e, normalmente, são objetos em que elas estão protegidas de qualquer desgaste, assim, né, então, só que na obra do Yanag, né, ele expõe esses objetos de contemplação, que, normalmente, estão resguardados, ele expõe essas obras para o desgaste, né, então, ele coloca formigas para desfazer, né, um pouco, desfazer essa imagem, e, então, não, que a imagem, ela faz se desfazendo, isso também desperta no espectador um, um, uma certa fragilidade, assim, do que que são, do que que é a ideia de nação, né, porque se a gente for pensar em migrações, né, então, como é que um país se forma, né, muitas vezes são por guerras, e quem que pertence a esses países, né, quem tem direito às leis, né, que protegem os cidadãos, quem que tem direito a tudo isso, né, quem que tem a cidadania desses países, né, então, tudo isso vai ficando ambíguo, né, e, então, assim, se por um lado, na Revolução Francesa, né, a gente viu, assim, a formação de uma nação, né, e o uso da bandeira, né, como a formação de uma nação, a partir de uma, de um movimento popular, de uma mobilização coletiva, né, baseada num, num senso, assim, de identidade nacional, e isso a gente não viu nos processos de independência da América do Sul, né, foram independências motivadas, assim, pelos interesses das elites locais, mas que a maioria da população, né, que no Brasil era negra, não teve participação nesse movimento de independência, então, ou havia uma necessidade de criar, de se criar essa consciência nacional, é, e para isso, as bandeiras foram um recurso para criar o que é essa cara de Brasil, né, então, esse, certo, então, é, esse verde e amarelo, né, que faz parte hoje da nossa bandeira, ele, ele existiu, mas, originalmente, ele tinha outros significados, então, as cores eram das, das cortes portuguesas, mas hoje a gente entende como, sei lá, o verde da natureza e o amarelo do ouro, né, do Brasil, mas essas significações vão tendo, vão tendo mudanças ao longo do tempo, e a obra também aponta para isso, né, então, acho que como o meu tempo se esgotou, acho que eu vou parar a minha apresentação por aqui, então, muito obrigada pela atenção de todo mundo. Obrigado, Celine, querida, é, eu acho interessante, esse conjunto de reflexões, porque, de novo, né, o elemento do vivo, e como esse elemento do vivo, extrapola a sua própria vida, quer dizer, as formigas não são, símbolos nelas próprias, né, elas são participantes de uma simbologia maior, estabelecida pelo artista, obrigado, obrigado pela sua exposição, espero que aqui na conversa, no debate, a gente possa voltar a ela, porque eu vi que tinha alguns outros slides, mas realmente por uma questão de... Tinha muitos outros, muitos outros, mas tudo bem. A gente vai retomar, a gente vai retomar. Tá certo, tá certo. Agora, eu vou chamar aqui, né, pra estar aqui junto, a Giórdia Pires, da Federal do Paraná, pra gente poder dar seguimento à sessão, e ela vai apresentar o trabalho Cartografia como Bússola Norteadora do Xadô. Oi, então, eu sou a Giórdia, eu sou recém-graduada da UFBR, e eu vou falar sobre a metodologia da cartografia, e como ela foi importante justamente no estudo do Xadô, né, que é o caminho do chá. O que é essa cartografia, né? A cartografia, ela não diferencia o pesquisador do objeto e o que será pesquisado, né? Eles são inseparáveis porque considera a pesquisa como intervenção. Acredita que a nossa experiência, ela tem um peso sobre o resultado da pesquisa, e por mais imparcial que a gente seja, vai acabar tendo o nosso referencial, né? Então, ela coloca esse referencial como um objeto de estudo também, e deixando evidente o que é que vem da própria experiência, o que vem de material puramente teórico. O que eu acho que acaba deixando ainda mais imparcial, porque você deixa claro o que é seu e o que é dos outros. Ela considera muito a experiência do próprio pesquisador. A experiência, ela é a pesquisa, e isso tem muito a ver, eu achei desde o momento que tinha muito a ver com o caminho do chá, porque o caminho do chá, ele é muito particular de cada um que pratica, e a gente pode pegar o itchigo e tchê, uma vez um encontro, que acho que evidencia isso. Cada vez e cada pessoa vai ter uma reação diferente, vai ter uma relação diferente com a cerimônia do chá, com o caminho do chá. Então, acho que foi muito importante usar da cartografia, e ter a minha própria experiência, praticar a cerimônia do chá enquanto eu estudava. Eu pratiquei com o Vinícius Monternati, lá na Praça do Japão, em Curitiba, e isso me agregou muito durante a pesquisa. Eu acho interessante essa citação do Antônio Machado, que é que caminhante não há caminho, faz-se caminho ao andar. É exatamente isso, né? O caminho do chá, ele não é um caminho pré-determinado. Claro, a gente tem um treinamento básico, um ponto de início, mas como você desenvolve é completamente pessoal. Então, essas experiências particulares. A forma que a gente usa para registrar esses relatos é o diário de bordo. Você coloca as anotações consideradas pertinentes. Isso pode ser imagem, desenho, poema, uma palavra, uma frase, uma página inteira de anotações, o que você quiser. Isso permite que você vá analisando conforme a pesquisa vai acontecendo. E daí, você consegue ir sanando suas próprias dúvidas e gerando novas perguntas que você não teria essa liberdade se fosse algo muito pré-estabelecido. Porque a pesquisa, ela é viva. Então, a nossa experiência no decorrer da pesquisa vai gerar novas dúvidas que a gente não tinha no início. E acho que essa é a magia da cartografia, que você pode ir criando um trabalho muito mais orgânico. Eu usei o diário de bordo como essa bússola norteadora, por isso que eu usei esse termo, né? Para a minha pesquisa inteira do TCC. Conforme eu fui fazendo a pesquisa, eu fui vendo o que me faltava, o que eu precisava pesquisar. E isso foi gerando um TCC muito interessante. Eu também usei, na hora de traduzir, poemas do chá. Porque eu podia andar com o meu diário de bordo para todo lado e fazer anotações de palavras, fazer anotações de sugestões de rimas e de diagramação e tudo. Porque às vezes a gente está no meio da aula e tem um estalo e você está com o seu diário de bordo e você faz uma anotação. E também é interessante notar como a cartografia tem muita relação com o processo de tradução, né? Eu usei principalmente o Ottoni e a Rojo. Eles são muito especiais para mim na tradução. E eles compreendem que você estudar, você ler, você traduzir já é interpretar. Você já está pondo o seu ponto de referência. Então, isso tem uma completa relação com a cartografia, onde você tem que levar em consideração já o seu contexto histórico e social. No caso, eu vou focar em falar sobre os poemas do Shadow, que estão no estilo tanca, que são compostos de 31 sílabas poéticas divididas em 5 versos de 5, 7, 5, 7, 7. Esses poemas, eles também são considerados doca. O que são docas? Eles são poemas didáticos sobre que visam expressar de uma forma mais natural a visão, os conhecimentos dos caminhos, né? Então, do judô, do shadow, todos os doos. No caso do shadow, o mais conhecido é a coletânea Rikyu Hyakushu, que seriam 100 poemas de Rikyu. Ele, na verdade, são 102 poemas e não se sabe exatamente quem, de fato, escreveu, porque foi meio que um trabalho em conjunto do Senor Rikyu, que é a pessoa que estabeleceu a cerimônia do chá como a gente conhece hoje. O Taken no Jô, que foi o seu mestre. E os alunos de ambos. Então, foi um trabalho em conjunto. Não tem uma data de publicação oficial, porque isso foi uma coletânea que juntou depois. Então, foi no decorrer da vida deles, da prática deles, que eles criaram esses poemas. Eu escolhi essa edição especial porque os poemas, eles vêm acompanhados de uma explicação. Isso está em japonês nessa edição. Porque os poemas, até hoje, não tem uma tradução de toda a coletânea. Tem a tradução de vários poemas no site da Urasenki de São Paulo. São muito bons, vale a pena dar uma olhada. Mas, como eu precisava fazer um trabalho acadêmico, eu peguei uma edição de estudo que contextualizava um pouco mais. Mesmo tendo essa contextualização, tendo essa explicação, eu percebi durante a tradução e a leitura que faltava justamente uma contextualização de onde eu aplicava isso. Como vinha esse caráter técnico, esse caráter estético. Ele fala brevemente o que o poema quer dizer, mas como eu aplico isso? Onde? E foi isso que eu tentei fazer ao colocar a minha experiência. Onde eu vi isso acontecer, onde eu tive esse problema quando eu estava fazendo a prática do Shadow. Para a gente ter uma olhada, dar uma olhada no poema. Na réplica não há cortesia com ramos e figuras para aquele que acabou de voltar de contemplar flores na cerimônia do chá. O que isso quer dizer, né? Então, a tradução da explicação que vem no livro. Se alguém fizer a mesma ação repetidamente, esta será considerada enfadonha. Não importa quão divertida seja, afinal será inevitável que se torne enjoativa pela repetição. Ainda que se arrume a sala decorando o tokonoma com pinturas de flores e pássaros e preparando um vaso com bonito arranjo, se os convidados acabarem de ver as flores que floresceram profusamente e ouviram o canto dos pássaros de verdade, o anfitrião não estará sendo hospitaleiro. O mesmo é válido para a cerimônia realizada na época em que as cerejeiras florescem. Pelo fato dessas flores estarem debruxando, não há criatividade nem cuidado em simplesmente pendurar uma imagem da mesa. Harmonizando os objetos da cerimônia do chá com o lado externo, os utensílios da cerimônia ganharão vida e as flores de cerejeira ficarão ainda mais vívidas. Você consegue entender, principalmente quem já tem uma compreensão da estética japonesa, você consegue entender exatamente o que ele quis dizer. Mas e quem não conhece e quer conhecer? Como você explica isso? Então, eu dei uma contextualização também sobre a importância das estações do ano para o Japão. Como elas são fortemente delimitadas, que você tem isso nos alimentos, nas cores dos vestimentos, o Japão vira a estação, né? E como isso ocorre na cerimônia do chá também, os utensílios mudam, o tipo de cerimônia muda, e por mais que você queira trazer esse tema, você não quer repetir o que isso significa. Igual eu dei o exemplo aqui, se for outono, na época em que as folhas estão avermelhadas, não devemos colocar representações dessas folhas, e sim buscar um novo elemento que remetam ao outono, como, por exemplo, um cervo, ou então as cores do outono. No caso, se você olhar esse cháuã, ele foi bem importante para o meu aprendizado, porque em uma das aulas eu tive que escolher um cháuã para ser usado durante a cerimônia, e eu escolhi esse porque eu achei bonito, ele tinha essas rodas de vento, mas o meu professor virou e falou, então, justo esse você não pode usar, porque estava ventando muito, Curitiba venta muito, e ele falou, você está repetindo o tema vento, então, se eu tenho vento ali fora, por que eu vou querer ver no cháuã, né? É o cuidado para não repetir, para não banalizar essa natureza tão bela, né? Que você consegue criar uma experiência harmônica para o convidado, levar em consideração que o convidado tem em torno dele, as estações, o clima, tudo, de forma a elevar a natureza, sem copiar, é uma qualidade que o mestre, que o anfitrião tem que ter para ser considerado hospitaleiro. O objetivo não é imitar, né? Mas sim criar a mesma experiência, então, criar esse sentimento. eu acho que é muito interessante ver como se eu não tivesse passado pela experiência de escolher esse cháuã, será que eu teria compreendido também? Porque eu tinha isso em mente, eu tinha não posso repetir, então, eu fiquei focada em não posso pegar coisas de verão, não posso pegar assim, algo muito gritante verão, vou pegar de vento, mas eu não levei em consideração o dia em particular, e isso é coisa que você só, é um refinamento que você só tem ao praticar. Por isso que a cartografia é tão importante, você se insere na pesquisa, você sente a sua própria pesquisa, o andamento é diferente. Eu fiz a análise de mais nove poemas, como esse dos 102, porque dá um baita de um trabalho, e também usei a cartografia durante toda a minha pesquisa acadêmica, eu pesquisei sobre a cerimônia do chá durante os quatro anos do curso, para conseguir justamente ter essa vivência, e o que gerou o meu TCC, que agora foi aceito para publicação, ele está na parte de financiamento, ele chamou Som do Chá, ele está lá no Catarse, se alguém quiser dar um apoio, e você vai poder encontrar tanto a minha experiência, eu falo sobre um panorama geral da história, então, como que veio da China, até o que a gente conhece hoje com o Rikyu, quais são as influências religiosas, budismo, chintoísmo, taoísmo, quais são os pilares filosóficos, falo sobre o Akei Seijako, o Abisabi, toda a questão estética, falo sobre a culinária que está presente na cerimônia do Chá, que ela é muito importante para a cerimônia, pensar que é uma cerimônia de uma bebida, então, tem que levar isso em consideração, e acho que o mais interessante, na verdade, também, é a visão que tem da estética, justamente com a cartografia, a importância de todos os sentidos, então, a importância do olfato, do tato, não é só olhar, não é só ver, a estética, ela não é só com os olhos na cerimônia do Chá, ela é uma harmonização de todos os sentidos, e eu falo um pouquinho mais sobre isso no livro. Acho que é importante, porque tem, ainda tem muito pouco material em português, né, a gente sabe que os materiais de cerimônia do Chá, eles ficam muito restritos para quem pratica mesmo, ou referências mais antigas, ou em inglês, então, acho que é muito importante, levando em consideração que o Brasil tem uma comunidade japonesa tão grande, tão forte, e o livro vai ser publicado pela editora Urso, que é de Curitiba, as ilustrações são feitas pela Juliane, ela tem todo esse, ela tem a mesma visão que eu, que um trabalho, que a imagem, ela tem que passar essa experiência, tem que passar esse emocional efetivo, então, como vocês podem ver aqui, esse é o Chauan original, é a foto que eu tirei do Chauan, e ela tentou captar toda essa essência que ele tinha, a gente usa de aquarela, e é muito carinho dedicado em escolher cada imagem e cada detalhe que vai ali, e a autora sou eu, eu sou muito entusiasmada com o cerimônio do Chá, eu acho que a gente tem muito a aprender com ela, eu acho que ela, justamente por ser um resumo de uma filosofia de vida, seria quase como uma meditação aplicada, eu acho que a gente pode usar muito no nosso dia a dia, não só dentro da cerimônia, então, se vocês quiserem falar mais sobre cartografia, sobre a metodologia, tiverem dúvidas, quiserem saber como aplicar na sua pesquisa, ou quiser saber mais sobre cerimônia do Chá, pode entrar em contato comigo, que eu vou gostar bastante. Essas foram as referências principais que eu usei aqui, tenho outras, se vocês quiserem, posso passar, não é um problema, e acho que é isso. Obrigado, Jorge, realmente uma... Eu fiquei pensando, eu acredito que nós estejamos entre artistas, embora eu não me identifique assim, mas eu fiquei pensando como que existe subliminarmente o zenbudismo, o saturi, o kiredi, o abu sabi de alguma medida, mas eu fiquei pensando muito mais no haimi, que não é do xadu, é do haikai, esse sabor que advém da fruição estética, né? Então, acho que a gente vai poder retomar isso já já. Então, agora eu vou... Obrigado, realmente que é a apresentação primorosa, todas até agora, todas primorosas. E agora eu vou chamar o Samuel para a gente poder ouvi-lo na sua comunicação. Samuel, querido, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Samuel vai apresentar a comunicação, a importância das sombras, kage, na cultura e arte japonesa. Bom, meu nome é Samuel Porfírio, eu sou graduando em Letra Japones na UERJ e membro da Academia Nico-Brasileira de Estudos de Literatura Japonesa do ICBJ, Instituto Cultural Brasil-Japão. E eu me dediquei a tentar entender um pouco mais da importância das sombras na cultura e na arte do Japão. Bom, quando eu paro para refletir sobre a sombra, eu passo um pressuposto que a cultura japonesa é muito diferente da nossa cultura ocidental e que as nossas concepções de belo podem ser bem diferentes da cultura do Japão. Quando o ocidental talvez pensa na escuridão, vai pensar um pouco mais no medo ou do não enxergar nada e não saber distinguir sem os reflexos da luz. Mas o japonês no passado dos séculos ele conseguiu usar a sombra para diversos diversas tendências de beleza, diversos aspectos bem interessantes. A gente já começa a ver algumas dessas diferenças, alguns desses aspectos usados no Nihon Shoki, bem no início do Nihon Shoki, que é um dos livros sagrados que conta a história também da criação da terra, a história dos deuses e que já no primeiro parágrafo que a gente encontra há muito tempo ainda quando o céu e a terra não eram separados, um tempo que não havia ocorrido a distinção entre o yin e o yang e mesmo que não fosse sólida como a substância dentro da galinha, naquela vaga escuridão, algo estava se formando. E é interessante que um designer de produção japonês de filmes, o Yoshino Nobutaka, ele fala sobre a estética sombria, que o povo japonês criou essa estética e não consegue mais se desvincilhar dela independentemente de como quando o tempo passa. E ainda falando sobre o yang, essa questão do claro e do escuro, o Junichu Otanizaki, que talvez foi o escritor que foi um livro mais conhecido sobre sombras, que ele diz a beleza inexiste na própria matéria, ela é apenas um jogo de sombras e de claro e escuro, surgindo entre matérias. E ele também passa essa percepção do orientalismo dele, né? Creio que nós, os orientais, buscamos satisfação no ambiente que nos cerca, ou seja, tendemos nos resignar com a situação que encontramos. Não nos deixamos, não nos queixamos do escuro, mas resignamos-nos com ele como algo inevitável. E se a claridade é deficiente, emergimos da sombra e descobrimos a beleza que lhe é inerente. Né? E, falando sobre a beleza inerente, a teoria, há uma teoria psicanalítica, que é a do, a psicologia analítica do Carl Gustav Jung, que ele, a teoria diz que uma vida sem sombra é uma vida opaca. A sombra, ela traz a tenacidade. ela pode ser impelida, ela impele o ser humano a fazer as coisas mais criativas. E assim como o Tainizac alega que não existe beleza se não houver sombra. Bom, o Carl Jung, ele foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. Ele desenvolveu o conceito de arquétipos. O conceito de arquétipos. O conceito de arquétipos está dentro do conceito de inconsciente coletivo, que seria as memórias que todos os seres humanos compartilham entre si no nível disso de inconsciente muito, muito profundo. E esses arquétipos, eles conseguem se manifestar de uma forma fantasiosa, que pode ser também revelados através dos símbolos. E tais simbologias podem ser culturais. Como o Jung falou, os arquétipos, esses símbolos, passam por inúmeras transformações e mesmo por um longo processo de elaboração mais ou menos consciente, tentando-se, tornando-se a ser imagens coletivas, aceitas pelas sociedades civilizadas. Tais símbolos culturais guardam, no entanto, muito da sua luminosidade e sua magia natural. O Japão, como se utiliza muito bem disso, ele criou diversas manifestações artísticas dentro das sombras. É como o butô, que é conhecido como a dança das sombras, que tem essa característica um pouco mais assustadora, que se utiliza bastante do claro e do escuro. Há também uma cantora alemã, a Varnie Cantodea, que se inspira muito na estética do butô. E o próprio butô, ele celebra a escuridão e os aspectos sombrios da vida do ser humano. Ela foi uma dança que foi criada no pós-segunda guerra. então o criador já lhe refletiu muito sobre a firmeidade da vida enquanto construía esse estilo. O teatro novo, como o Tanizaki falava, ele era um dos únicos remanescentes que não usavam tanto as luzes, como ele falava, que o Kabuki se tornou, perdeu a sua magnificência porque ele usava as luzes e o No, por indo usar a escuridão, preservava essa característica do Japão antigo que tudo aquilo que a gente via naquele teatro, naquele palco, era possível ver no dia a dia no Japão. Então, ele traz essa nostalgia muito importante para ele. E como também uma manifestação artística, o cinema japonês também é agraciado pela influência da sombra, o que se faz presente nos jogos de luz e sombra, claro e escuro, como a gente pode ver no personagem do filme Ringuo Asadaku, que traz toda essa questão obscura, ainda assim com os aspectos de claridade das roupas, ou a face que se oculta e isso também é uma característica de sombra, só que na psicologia analítica a sombra também é a parte que o ser humano oculta, a parte que ele não quer falar e que na cultura japonesa a gente tem o Rone, que é a voz interior, que é a voz que nós não falamos para poder não causar um conflito social e o tatemai, que é a construção, a persona que a gente cria para lidar com a sociedade. Então, esses aspectos se manifestam no dia a dia japonês, na sociedade, no pensamento e assim como também se manifestam nas manifestações artísticas. Bom, essas são as minhas referências biográficas e esse é o meu contato para quem tiver interesse. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Samuel. Bom, com o Samuel a gente encerra a nossa sequência de autores. Eu vou pedir para que todos entrem em tela aqui, para a gente poder aproveitar. vamos aproveitar essa brechinha do tempo, todo o tempo tem que ser aproveitado e eu quero começar, então, primeiro, parabenizando todos os trabalhos. Eu, sinceramente, sou suspeito porque, por mais que seja da área de história, sou, e não tenho nenhum problema em assumir isso, culturalista, historiador da cultura. gosto de pensar a cultura, gosto de pensar as simbologias. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando até nessa pergunta que eu vou deixar para vocês, antes da gente começar, de fato, a sessão, porque eu gostaria, na verdade, de começar pela Celine, para que ela tenha tempo, inclusive, para continuar complementando as suas considerações, já que nós temos esse tempinho. Mas eu quero deixar essa pergunta para a gente retomar a conversa aqui. O Roland Barthes, ele fez um comentário, certa vez, naquele livro Império dos Signos, que eu acho que é muito significativo para pensar todos os trabalhos de vocês. Ele dizia o Japão não existe. O Japão é um objeto de enunciação pelo qual é atravessado de discursos, de disputas e de forças. Ele vai chamar o discurso de força. E aí, eu queria perguntar para todos vocês, mas vou deixar então que a Celine comece para talvez, de alguma forma, ela trazer isso na medida que tenho tempo para concluir o trabalho dela. se vocês visualizam isso na estética do Japão que vocês observaram, seja na sombra, seja no fazer da pedra, seja no xadô, se vocês observam esse Japão, na verdade, como sendo esse espaço onde o discurso opera. não me parece que é a cultura por ela própria, parece que o discurso opera sobre as artes que vocês trouxeram. Essa é a primeira pergunta, se vocês, de fato, observam isso. E logo depois, então, a gente volta aqui. Queridos que estão assistindo a gente, sintam-se à vontade para fazer perguntas. Eu vi que tem algumas aqui que eu já anotei que são do... não sei se é superchat, que se chama, mas, enfim, que chegam aqui e depois eu vou fazer as perguntas do público. Então, Celine, por favor, sinta-se à vontade. Tá certo. Sobre a pergunta, antes que eu me esqueça, sobre a pergunta, eu não sei se eu enxergo tanto no meu trabalho, mas eu acho que isso realmente é muito presente nas humanidades, quando a gente está falando de estudos sobre o Japão ou sobre a Ásia como um todo, porque, e acho que quem fala muito disso é o Edward Said, que é esse escritor americano, mas que a origem dele é a Palestina, e ele fala assim, da Ásia como um todo, o orientalismo, que passa a ser essa região geográfica, que é objeto de estudo, mas dificilmente participa como voz, assim, sabe, voz ativa. então, você vê que Europa e Estados Unidos, esses países desse eixo trabalham muito mais assim, como esse agente, muitos autores que estudam a partir de uma perspectiva própria, dos próprios valores sobre o Japão, mas não tanto o contrário, sabe, por exemplo, o Japão estudando a partir dos próprios valores, Europa, e é assim, acho que como que isso teria relação com o meu trabalho, não sei, dando talvez uma super volta, mas quando você tinha comentado as formigas, depois que a apresentação tinha acabado, é isso, as formigas são esses elementos vivos, só que não humanos, então elas caminham por essas bandeiras, justamente porque elas não reconhecem, e esse sistema de divisão do mundo, ele é essencialmente humano, essencialmente humano, e por mais que ele seja universal, porque ele se estende por todo o mundo, ele não é natural, ele é parcial, então acho que, não sei, acho que isso eu posso dizer, e eu não quero extrapolar o tempo das outras pessoas, então acho que vou encerrar meu comentário. Perfeito, só tenho uma pergunta a fazer, me permita usar o slide de novo. Ah, claro. Porque eu estou curioso de uma coisa, esse quadro, eu fiquei curioso, acho que o público também, é um quadro, mas é um trabalho para a areia, evidente, mas que ele fica exposto, né? Sim, sim. Mas ele é acessível para pessoas, como tem sido aqui, para que talvez passem, enfim? Certo, essa obra, agora ela está dentro do arquivo do artista, então ela não está aberta para visitação, mas ela foi exposta na oitava Bienal, na oitava Bienal Mercosul, e aí ela foi exposta da seguinte maneira, tinha um painel, então de um lado tinha essas caixas de acrílico, com as areias, e no verso você tinha um ninho de formiga. Então, o espectador, ele meio que podia ver os dois lados, então ele vê as bandeiras de um lado, ele caminha e vê o ninho de formigas, e no período da exposição, elas estavam vivas, porque chega um ponto que as formigas morrem, e aí o Yanagi usa um spray fixador para que essa areia continue intacta e a obra permaneça desse jeito. Então, não sei se era essa a pergunta, se eu atendi a pergunta. não é porque eu fiquei pensando nas exposições que acontecem na Japan House em São Paulo. Ah, sim. As pessoas podem participar de alguma forma, né? Ah, sim. Mas obrigado, esclareceu bastante. Agora eu vou passar aqui para o João, para talvez ele tecer algum comentário também sobre a pergunta que fiz, e fazer algum apontamento da fala que fiz quando ele terminou. Então, essa questão do Japão como esse espaço onde o discurso opera, eu acho que o Japão, enquanto esse discurso, ele é muito presente quando a gente estuda a obra do Nagare, ainda mais essa carga que ele tem enquanto um artista japonês, que acabei falando um pouco brevemente nas considerações finais, mas isso é muito forte. Há uma autonomia do próprio artista, ele escolhe se associar a esses discursos, mas também é muito forte essa via interpretativa de uma ideia de que se tem do Japão associada ao trabalho dele, e usar isso como uma via para interpretar o trabalho dele, somente como essa perspectiva desse culto à pedra, que é muito fácil associar com uma coisa nacional, com uma coisa japonesa, uma particularidade nacional, e que isso acaba sendo um demarcador de diferença e de originalidade, até para a inserção no mercado de arte internacional, por exemplo. Você ser um artista japonês, automaticamente você é preso para falar, você é amarrado para se falar das suas origens, e espera-se que você fale das suas origens. Acho que, como foi mencionado o Said, acho que isso é muito forte também no Said, quando ele vai discutir o orientalismo como uma construção que é muito teórica. às vezes tem autores que escrevem livros orientalistas que nunca foram, mas conhecem o Oriente através de livros, e que não necessariamente condiz com uma dada realidade. Isso é muito forte no Nagare também, porque ele é um artista que não foi muito conhecido e reconhecido no Japão, mas ele teve um sucesso inicial muito forte nos Estados Unidos. Então, acho que a gente vê um pouco essa dinâmica também do mercado de arte que vai procurar um artista japonês que está falando sobre as suas origens. Ele é um... O MoMA, o Museu de Arte Moderna, a primeira escultura de um artista de origem japonesa que foi comprada no acervo foi dele. Então, acho que tem muita coisa a ser discutida. Tem historiadores da arte na década de 80 que vão afirmar sobre o trabalho dele, que o trabalho dele ele é moderno, mas nunca foi falso às suas raízes. Então, a gente tem um pouco também uma afirmação muito forte, e que tem essa carga de você esperar mesmo de um artista que ele fale sobre o seu país. Acho que eu fiquei... É bem interessante mudando de assunto, essa fala que você fez sobre, acho que é o fazer como se imprimir-se. Eu não conheço, não conheço o autor também, mas eu acho, comentando um pouco sobre essa fala, mesmo sem conhecer, eu acho que ela pode levar ao entendimento meio moderno e antropocêntrico, de como a obra só é um espelho do eu, uma coisa meio um ego moderno, como se a obra é só uma concreção de uma ideia autoral do eu, o que não é muito caso exatamente daqui. Embora o Nagaré, enquanto um artista que você reconhece um caráter formal moderno na obra dele, é uma escultura moderna que ele faz, me lembrou, quando você afirmou isso, o fazer como imprimir-se, me lembrou de uma fala do próprio Nagaré, que ele fala que a pedra deve registrar a mente da natureza, como se a pedra fosse uma impressão da mente da natureza. Mas também que natureza é essa? E acho que, se a gente se relacionar com essa frase também, o que seria o fazer? Quem é o eu que imprime e quem é o outro que vai ser impresso? Eu acho que se a gente pensar que natureza é essa? E se a gente retomar tudo que a gente discutiu brevemente do yin e yang, então essa natureza que a pedra registra, os humanos fazem parte, e esse fazer não é um fazer que tem o humano como um centro, o agente, ele é um fazer coletivo e que é um fazer que está mais preocupado em entrar em harmonia com esse fluxo de energia, de força vital, então ao longo desse fluxo tanto o eu como o outro eles vão se fazendo, as coisas não são anteriores, bem como a frase que a Georgia citou do Antônio Machado, não há caminho, porque o caminho não está pronto, o eu e o outro eles vão se fazendo ao longo desse caminho coletivamente, então talvez esteja aí um pouco esse imprimir, que talvez não seja só imprimir ou fazer, mas refratar, tudo junto, porque o artista, o artesão ele também se faz, junto com a obra. Eu acho interessante, isso me parece próximo do do das artes, que não chega a ser, eu não sei se é porque eu estou enviesado pela leitura da prática do Raikai, mas não chega a ser um aprender mecânico, nomotético, é realmente um viver esse aprendizado, é o caminho, é estar caminhante, e eu estou pensando no Baxô, de Okunohosomiti, mas é, enfim, acredito que pode ser aplicado, adorei essa complementação, porque de fato o Rissaya Sinakagawa é estruturalista, então você falando isso me fez pensar, ser humano realmente é como parte de um todo, né? Obrigado, João, obrigado por esse comentário, realmente muito, muito rico, eu estou barbacado com essa mesa até o presente momento, acho que daqui podia sair um simpósio inteirinho. Bom, vou passar agora para a Georgia, para a gente também ouvir as considerações dela, né? Sobre essa questão e, enfim, algum apontamento. Eu, na hora que fiz o comentário, esqueci de perguntar, que essa que era a verdadeira pergunta daquele comentário, na verdade, que é o seguinte, quando a gente estuda um pouquinho da, não só da estética, mas me parece das artes, a gente sempre dá de cara com palavras que são usadas de cara. No caso do Raikai, é Satori, Kireji, Kiko, no caso do Shodô, é realmente você ter o domínio do pincel e tal, eu queria saber em que medida você viu essas palavras no aprendizado do caminho do chá e se você consegue observar diferenças entre um caminho do chá no Japão e um caminho do chá no Brasil. É isso que eu queria ouvir. E também, evidentemente, se você quiser fazer seus comentários sobre a fala do Bach, sinta-se à vontade. Na hora que você falou, eu fiquei lembrando que em vários textos a gente tem uma comparação da tigela de chá feita no caminho do chá com uma síntese cultural e estilo de vida. Então, acho que isso representa, exemplifica muito bem o que você disse, a tigela de chá é um discurso, ela é um discurso, é uma imitação do discurso japonês, da sociedade japonesa, acho que a cerimônia do chá é considerada uma síntese da cultura japonesa não é à toa, ela é muito influenciada pela estética, pela religião, ela tem outros elementos artísticos, então a gente tem arranjo de flor, a gente tem pergaminhos, tem poemas, então ela não é uma coisa só, ela tem outros doos também dentro dela, é uma união mesmo, acho que por isso que ela é tão usada como exemplo das artes japonesas, porque ela une muita coisa, eu acho que a palavra que mais me vem à cabeça é o wabi, porque o wabi você estuda em tudo da estética japonesa, ele sempre vai aparecer, em algum momento você vai ler o wabi, mas o wabi chá ele é bem específico da cerimônia do chá, e eu acho que isso é interessante, apesar dele copiar um discurso, o wabi chá ele foi desenvolvido pelo taquenojo, aquele que eu comentei, e ele é uma adaptação do wabi dos haikais, então acho que é interessante ver isso, ele surge de um outro lugar, mas ele toma uma voz própria quando ele está na cerimônia do chá, e acho que isso é bem interessante de ver, que apesar de ser uma repetição de um discurso, assim como o budismo que veio da Índia, mas chega no Japão e ele vira o zen budismo, acho que apesar de tudo as artes japonesas, elas são sim uma representação de um discurso, elas imitam um discurso, mas elas tomam uma voz própria no meio de tudo isso, eu acho que é isso que torna ela tão particular, que você reconhece ela, reconhece elementos dela, de outras coisas que você viu, mas de um jeitinho diferente cada vez, acho que era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, estou muito assim, feliz com a incidência saber que essas duas artes se encontraram, porque é curioso, ao mesmo tempo em português, quer dizer, nas traduções, tanto do Paulo Franquetti quanto do professor Andrei, de fato, figura do chá aparece pouco no haikai, aparece elementos ligados ao chá, fumaça, etc. Mas o interessante, eu gostei de saber desse ponto. Muitos mestres do chá praticavam haikai, eles eram poetas ativos, eles eram os dois. Perfeito. Bom, obrigado, vou passar aqui agora para o Samuel, para ele fazer seus comentários acerca do que ele pondera acerca desse Japão como um espaço de discurso e fazer alguma consideração, talvez mais sobre a sombra, como queira destacar. Sim. Quando eu penso no Japão como discurso, eu também penso no Japão como um lugar onde nova, onde uma ideia pode ser trabalhada de diversas formas. Quando eu penso em sombra, olhando esse discurso, eu me lembro dos artistas que conseguem mostrar isso, conseguem expor isso em papel, nas artes visuais, como a Kutagawa faz muito bem, expondo características da sociedade, altas características daquilo que era mais sombrio, que era mais pesado, como a mídia popular do lado japonês, os mangás, os animais, eles conseguem também discursar essa parte da psique humana. Como até a franquia de jogos do Persona, ele traz os arquétipos jungianos como função dentro dos jogos. Então, eu considero que o Japão conseguiu criar novos símbolos, porque quando a gente estuda psicologia analítica, a gente vai falar do Yann, a gente vai falar do Boros e de outros símbolos que acompanham a raça humana desde sempre, mas o Japão consegue refazer esses símbolos, consegue trazer para a atualidade, consegue transformar isso em pop e tocar isso em alguma reflexão humana. Eu percebo que o Japão tem essa característica especial. Bom, muito obrigado. Queridos, fizemos aqui a nossa rodada e quero agradecer então a todos e todas, Seline, João, Jorge, Samuel, por terem abriventado nosso evento com essas percepções sobre a estética, sobre a arte, mostrando que não é um terreno acabado em termos acadêmicos, é um terreno na verdade ainda muito frutífero de envolvimentos. E você que está assistindo a gente, portanto, também se baseia um pouco nessas experiências, uma vez que nós estamos aqui tão somente para incentivar vocês a esse exercício de pesquisa, esse exercício de conversa, esse exercício de diálogo e de uma certa forma me chama a atenção que todos os trabalhos passeiam ao longo desse fazer, como disse o João muito bem pontuado, que não é antropocêntrico, e que de uma certa forma se reconhece também como feito diante da natureza, diante do natural. Eu realmente agradeço muito imensamente cada um dos trabalhos dos comunicadores. E você que está assistindo a gente, a lista de presença está aqui no chat, nosso evento continua, daqui a pouquinho a gente tem a terceira sessão, temos mais duas sessões, e logo na sequência teremos o mini curso com o professor Jorge Leão. Então é isso, quero agradecer e desejar a todos que continuem com a gente assistindo os próximos trabalhos e as próximas mesas. Tchau, tchau.